Música Eu acredito que o Dupremendito é um líder muito experiente do Ministério Público Goiânico, montando a sua equipe de apoio, eu tenho certeza que ele, evidentemente é uma nova abordagem, uma nova visão administrativa. Ele tem todas as condições de continuar trabalhando para o Ministério Público avançar. Eu tenho convicção que esse é o grande objetivo. O governo foi muito sensível com o Ministério Público, porque nesse período nós conseguimos ter pela primeira vez uma luta que era antiga da instituição, que eu também me engajei nesse período, que foi a participação do Ministério Público nos emolumentos cartorários, que possibilitou ter um recurso extra-orçamentário, possibilitou concluir minhas obras, pagar os compromissos, renovar o parque de informática da instituição. No aspecto de como eu entrego a casa, eu entrego a casa arrumada. Como eu disse, com um orçamento já previsto, só de investimento, cerca de 36 milhões de reais. E aí Legenda Adriana Zanotto